Olha isso aqui, gente, olha isso. Zack Snyder, você me obriga a falar mal de você toda live, amor. Você só fala merda, você me obriga, Zack Snyder. Eu não tô perseguindo o Zack Snyder, mas olha o que o homem fala. Vou consertar Star Wars. Tudo bem que Star Wars não tá lá essas coisas. Mas a última coisa que Star Wars precisa é do Zack Snyder, né? Disney, pelo amor de Deus. Antes de Ribbon Moon, Zack Snyder acreditava que a franquia de George Lucas precisava dele. Não é nem da Disney que já tá estragada, é a do George Lucas. Eles precisavam de quem, Zack Snyder? Quem precisa de você, Zack Snyder? Ô meu pai eterno, quem precisa de você, homem? O projeto começou a ser planejado durante a produção do Homem de Aço. Ó, Ribbon Moon foi antes do Batman e o Superman. Tem mais de 10 anos, né? O que ele tá fazendo e foi uma bosta, o pessoal tá tudo falando mal, né? Ó, é uma informação bastante pública que Ribbon Moon, nova franquia espacial de Zack Snyder, nasceu como um sonho do diretor de fazer Star Wars. No entanto, agora o diretor falou sobre como esse sonho nasceu. Ele quis... Você queria... Você queria consertar Star Wars? Aí faz um filme bosta, inspirado? Você ia muito consertar, né, amor? Você ia muito. É uma entrevista ao Director's Cut, podcast do sindicato do diretor dos Estados Unidos. Snyder confessou que a ideia surgiu enquanto trabalhava no seu primeiro filme com a DC, O Homem de Aço. Ó, deixa eu aumentar aqui, porque é a míope, né, que tá sem óculos e sem lente. Ó, trabalhávamos na produção do Homem de Aço. Eu estava conversando com o Christopher Nolan, olha, e lembro de ter dito a ele, gente, o Christopher Nolan não riu, não. Ó, eu tive essa ideia. Vou ligar pra Kathleen Kennedy. Na época... Ah, porque a Kathleen Kennedy sempre trabalhou com o George Lucas, né? E vou apresentar essa ideia de um filme Star Wars, que surgiu na minha cabeça. Ai, gente, porque na época, isso foi antes da venda pra Disney. É, foi depois das prequels. Ah, foi entre 2005 e 2012, porque o Star Wars 3 é de 2005, né? E a Disney comprou em 2012, então foi entre esses anos aí. E Star Wars estava sumido. Star Wars estava em um modo silencioso. Segundo o diretor, era preciso consertar algumas decisões equivocadas que a franquia tinha tomado. Não, vamos falar. Um, dois e três, quem é fã de Star Wars sabe que tem seus defeitos, né? Só o três é bom, porque o um e o dois são terríveis, tanto que, na minha opinião, o Star Wars 2 é pior que o Star Wars 8 da Disney, que eu odeio também. Tudo bem, era uma franquia que estava meio enfraquecida, né? Mas você pega uma franquia enfraquecida e coloca o Zack Snyder? Ai, meu Deus do céu, né? É o Poço Temporão. Você está lá no fundo do poço, o Poço Temporão. Ai, meu Deus do céu, eu lembro de pensar. Eles precisavam de mim. Ai, Zack Snyder, eu juro, Zack Snyder, eu não quero rir de você toda live. Eu juro, eu juro por Deus, mas você me obriga, amor. Eu juro, olha isso aqui, gente, se não é para rir do cara. É sério que você pensou isso, Zack Snyder? Eles precisavam de mim. Isso é legal, eu vou consertar o Star Wars. É legal dar uma merda, porque precisa do salvador da pátria, né? É igual você salvou o Batman e o Superman, amor? Marta, Marta? É igual, né? Além disso, eu tinha alguns problemas com algumas das decisões tomadas. Não vou dizer o que foi, mas sinto que a Lucasfilm foi pelo caminho errado. Seu Batman vs Superman foi pelo caminho certo, né? Eu sei que isso é um sacrilégio de se dizer, mas era como eu me sentia. Snyder ainda lembrou que sua esposa não parecia muito feliz com a ideia de mudar muito o universo, já com tantos fãs de Star Wars, porque nós, fãs de Star Wars, nós somos chatos. Tá, gente? Então, assim, nós somos chatos. Eu me incluo. A fã base de Star Wars é muito chata, né? Eu estou incluída nela. Mesmo assim, ele seguiu com a ideia e se reunião... O que é isso? Ele se reuniu, né? Ele se reuniu com a Catherine Kennedy. Ele se reuniu com a Catherine Kennedy, eu sei que eu não sabia. Bem, foi muito bem. Na época, eu apresentei a ideia e Catherine Kennedy disse, isso parece muito legal. Eu lembro de dizer algo como, existe alguma chance de que isso possa ser rated R, né? Para maiores, né? Porque aqui a nossa classificação 18 anos, lá é classificação R, lá nos Estados Unidos, tá? É uma boa ideia? E ela disse, não sei, gente, pelo amor de Deus, você fazer um filme maior de 18 anos de Star Wars é um tiro no pé. Porque Star Wars são naves, é o bem quanto o mal, é sábio de luz. Criança adora, gente. Você vai tirar as crianças? Ah, pelo amor de Deus, Zack Snyder! Você vai salvar assim, Zack Snyder? E eu respondi, então você está dizendo que tem uma chance? E ela disse, bem, vamos falar mais e ver como isso evoluiu. E eu apenas pensei, ok, a Catherine Kennedy fez uma coisa boa para Star Wars. Uma coisa boa. Tirar o Zack Snyder. Imagina ela, não a gente conversa, amor, pode achar que a gente conversa, fica tranquilo. Aí ela deve ter bloqueado o telefone dele. Porque imagina como ele encheu o saco dela, né? No entanto, parece que a ideia não foi bem aceita pela sala de roteiristas, que assumiu o Star Wars após a aquisição da Lucasfilms pela Disney, né? E bem, é claro, eles disseram, veja bem, adoramos a sua ideia. Marta, Marta, né? Mas vamos fazer algo novo, vamos fazer algo diferente. E minha esposa disse, olha, essa é a melhor coisa que poderia acontecer com você. Isso é uma ótima notícia, você está bem. Ah, porque, pô, antes do Homem de Aço, né? Antes de Batman e Batman e Superman, ele não era odiado, né? Além disso, quando você iria fazer esse filme? Porque você tem estado muito ocupado, que é a DC, né? Homem de Aço, Batman e Batman e Superman. Então, eu relaxei um pouco, o projeto desapareceu. Eu ainda pensava nele, ainda falava sobre ele e ainda dizia, e se isso acontecesse? E minha esposa dizia, você ainda está reclamando daquele filme espacial? Por quê? Porque eu era insistente. Ouve a sua mulher, homem. Ouve um pouco a sua mulher. Não ouviu aí, ó. Tá vendo? Dá um ouvidinho pra ela? Tão insistente que após terminar todos os projetos que ocupavam naquela época, provavelmente os filmes da DCU, né? O diretor escreveu, dirigiu e produziu. Aquela bosta. Começou a pensar novamente no filme, que eventualmente se transformou em Ribbon Moon, que já tem a primeira parte disponível na Netflix. Em nossa review, a primeira parte de Ribbon Moon levou nota 6,5. Ribbon Moon é um filme sem personagens interessantes, no qual o plano de fundo consegue chamar mais atenção do que a história. A parte visual é o ponto forte da obra, mesmo que seja confusa e ofuscada por clichês e furo de roteiro. Ah, mas ele ama o furo de roteiro, né, Zeke Sinatra? Você ama, né, Zeke Sinatra? Fala pra mim, você ama, né? Eu sei que você assiste o meu canal, Zeke Sinatra. Eu sei. Porque uma pessoa... Você tá aqui no Brasil ou já foi embora? Uma pessoa que fala tanto de você... Você me conhece? Não é possível? Luana Revolte, gente. Luana Revolte, como é que não fica?